Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV, pela rádio, todos os servidores da casa, uma boa tarde a todos. Até aqui nos ajudou o senhor e eu oro e rogo a ele que ele continue nos ajudando. Bem, como foi bem esplanado aqui pela minha doutora Thelma, que fala com muita propriedade acerca da saúde do nosso município, tem uma frase que diz, antes tarde do que nunca, eu digo infelizmente tarde, mas graças a Deus que nós não chegamos no nunca. Estive com o vereador Marquinhos pleiteando mais 10 respiradores, fiquei sim feliz com a chegada de mais 10 do que nós havíamos pedido, 20 respiradores, mas como bem disse a doutora Thelma, a nossa cobrança agora é que estes respiradores todos passem a funcionar. Celebrei sim no período da tarde a chegada desses respiradores, mais do que nós havíamos pleiteado, pedido, e infelizmente à noite, como ministra do Evangelho da Palavra, eu tive que celebrar, infelizmente, um ofício... Opa, voltou? Infelizmente, eu tive que realizar um ofício fúnebre de uma senhora que não conseguiu uma vaga no hospital estadual, e ali, infelizmente, não era, graças a Deus, caso de Covid, mas infelizmente ela partiu, ela dormiu, descansou, como nós dizemos na palavra, no Senhor. Então, a nossa cobrança agora é que estes respiradores passem a funcionar e que realmente não fiquem atrasados os credenciamentos como ficaram os outros. Quero agradecer o apoio da deputada Damares, deputado Jefferson Campos, deputado Carlos César, que também atenderam o meu pedido para entrarem nessa luta e intercederem junto ao governo do Estado, que sim, não faz mais que a sua obrigação de dar essa retaguarda hospitalar para a cidade de Bauru. Um segundo assunto agora que eu quero dizer, nesse período de pandemia, onde nós pedimos a empatia uns dos outros, o respeito, o uso das máscaras, os distanciamentos, mas principalmente também as ações voluntárias. Quero parabenizar que todas as instituições, sejam elas religiosas, filantrópicas, que têm se doado, que têm ajudado o próximo, em doações, em cuidados diversos. E, em especial, quero parabenizar as mulheres notáveis, as mulheres que são da coordenadoria regional, da região 537, quadrangular Bauru, onde houve a confecção por mais de 1.100 mulheres de cachecóis e coxas, que foram distribuídos de forma gratuita, voluntária, no Hospital Estadual e também no Vila Vicentina, no Asilo Vila Vicentina. Eu quero registrar aqui os meus agradecimentos e parabenizá-las por essa atitude de amor, com essa atitude de empatia, de mesmo não podendo abraçar o próximo, abraçar dessa forma, na confecção, na entrega, parabenizar a pastora Adelma, que é a coordenadora, nosso bispo Edilson, que tem sempre nos instruído e nos apoiado nas nossas ações solidárias. Então, meus parabéns aqui, as mulheres notáveis, que agora estão também confeccionando mais 60 colchas de tricô, um trabalho lindo, feito com muito amor. Parabéns a todas as mulheres que têm tido esta ação e, como eu digo, a mulher tem uma força, ela tem muito mais facilidade de ter empatia, ela é mãe, ela é filha, ela trabalha em casa, trabalha fora de casa. E, no mesmo intuito, falar sobre mulheres, nós teremos, dia 28, às 15 horas, a realização de uma audiência pública na Câmara, onde nós iremos discutir o projeto, eu e o vereador Meira, acerca da porcentagem de 5% para as empresas que recebem incentivos fiscais municipais para reservarem um espaço de 5% para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Nós sabemos que, muitas vezes, ela, infelizmente, se submete à violência porque ela não tem a sua própria estabilidade financeira, depende, infelizmente, do agressor. Então, nós protocolamos esse projeto e pedimos essa audiência pública onde várias instituições da nossa sociedade que lutam no combate à violência contra a mulher, a doutora Daniela, que é a juíza, o major Fábio, o Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres, a OAB, Defensoria Pública, e a Promotoria que já confirmaram a sua presença. Então, eu deixo aqui o convite aberto a todos os vereadores e a todos os munícipes que quiserem participar conosco. Por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.